Quer economizar até 95% de sua conta de energia elétrica? Venha fazer um orçamento sem compromisso. Mais do que uma distribuidora, somos seu parceiro. Solar Max, o sol é a nossa energia. Telefone 679-964-3342 Doutor Ortopedia Produtos para Ortopedia, Hospitalar, Fisioterapia, Fitness, Pilates e Bem-Estar Doutor Ortopedia Fone 67302849 1, 2, 3, Descontos Comprar e economizar em um só lugar 1, 2, 3, Descontos Com o esporte Mato Grosso do Sul, no Brasil E hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui o Vieira Roberto Vieira, o Vieira para os mais íntimos O Vieira hoje ocupa o cargo de um diretor técnico da Federação de Futsal do Mato Grosso do Sul E nós vamos bater um papo aqui, Vieira E muito obrigado pela tua presença Boa tarde, eu que agradeço pelo convite Estamos aqui à disposição para a gente bater esse papo numa boa Vieira, só para as pessoas entender, conhecer o Vieira Você, acho que a maioria não sabe lá que você veio do Judô Vamos começar lá, como você se envolveu no esporte Você já praticou esporte Como que é a tua vida esportiva, Vieira? Sim, o pessoal me conhece por Vieira Eu sou atleta, fui atleta Hoje sou professor de Judô Sou técnico de Judô, sou árbitro de Judô A minha carreira no esporte foi voltada para o Judô Sempre o Judô, desde pequeno você está tipo Sempre, eu comecei aos 7 anos de idade E assim, esse nome... Aonde que você começou? Eu comecei no SESI, com o sensei Reinaldo 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 Muito amigo meu Então assim, lá nós tínhamos vários alunos com o mesmo nome Roberto, tinha 45 Então aí o professor, para não ter aquela confusão Começou a chamar pelo sobrenome de cada um E isso pegou desde os meus 7 anos de idade Tem muita gente que não sabe nem o meu nome Chama só por Vieira Então assim, aí foi indo, foi indo Fui para o estado, fui concursado, fiquei um tempo Mas como atleta ali, como atleta, você participou de competições? Você de alto nível ou só a escolinha? Como foi? Não, no Judô sim, até a categoria ali Sub-16, sub-15, eu cheguei a ir campeão brasileiro Ir para o brasileiro, né? Tive um certo período aí O que estou título, a nível nacional ou não? A nível nacional, vice-campeão brasileiro Você sempre no SESI? Sempre, nunca mudei de clube Sempre fui do SESI, foi mudando os nomes, né? SESI, Ronaldo Pedro, Aliança E hoje eu estou na Nipo Brasileiro Mas é o mesmo segmento, os mesmos professores só foram mudando Na Nipo ali, ali na Tomara Coelho, no Nipo mesmo? Isso, na Nipo Brasileiro, na Tomara Coelho Tem aula de Judô Ali o Reinaldo, o Reinaldo já parou faz tempo Não, é, na verdade o CC Reinaldo acabou se afastando já há um bom tempo, né? Parou com a academia, se aposentou, né? Hoje ele está dentro do Judô, mas não necessariamente com a academia, né? Ele tem algumas aulas na prefeitura, mas não tem muita, assim, a frente daquele povo que era dele, né? Aqueles alunos que eram dele Cada um foi criando ali, crescendo, criando sua academia Mas sempre ligado, uma a outra Hoje nós temos algumas academias, mas todos, assim, aliados ao mesmo objetivo Você trabalha no Nipo A academia é do Nipo, ou é de vocês lá? Na verdade, é a Associação Nipo, é uma parceria Nós fomos lá como professor Mas a Associação Nipo, que hoje é federada junto à Federação de Judô E nós estamos lá para prestar serviço A Nipo é o clube Clube, né? Filiado à Federação de Judô Filiado à Federação E vocês que trabalham com a gurizada Trabalhamos com... Começamos, na verdade, começamos esse ano Esse ano que nós começamos São quantos? Nós estamos em dois professores Eu e o Luciano Bittencourt Que veio do Rio, né? Também teve a oportunidade de ficar no Rio lá uns oito anos Na Marinha, retornou para Campo Grande E aí nós organizamos lá para a gente ir O Judô, ele tem vários polos em Campo Grande, né? Várias academias, assim Vocês são tudo ex-atletas Formados e que começam para o Judô E aí fazem parceria Eu percebi que o Alessandro esteve aqui comigo Conversando sobre o Judô E ele também Ele acabou Ele era do Rocha, né? Do Rocha E aí fomos se espalhando, né? É assim que funciona É, porque assim A gente já lê como atleta, né? Com o nosso sensei, né? A gente sempre mantém aquele Aqui, ali com o sensei Aquele respeito Só que chega um certo ponto Aí uns vão trabalhar Uns vão fazer faculdade E aí Depois desse passo Você começa a tornar-se independente Independente Você vai buscar alguns Continua a educação física É um conhecimento do Judô, né? Porque o Judô Nós tivemos agora no Jeves Jeves E excelente resultado no Judô Eu tenho um atleta do Pelezinho Que se destaca, né? É o André Lucas André Lucas Se destaca bastante É campeão brasileiro Né? 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 Sou-americano Então a gente fica muito satisfeito Assim de Angulique Começou lá desde 5 anos O Pelezinho, né? Ele lutava no Judô Ele fazia futebol Ele gostava do futebol Aí Quando chegou agora O André Pô, o pai dele falou Ó, ele tem um campeonato nacional E ele está contado Então vamos focar Ele ficou no Judô Aí ele afastou do futsal Hoje ele não está mais Esse ano não está treinando Porque ele está focado E graças a Deus, né? Eu tenho resultado excelente Você conhece ele, né? Sim, conhece André Lucas Tem um Essa geração Que está ali Por exemplo Que participou do Jeves Foram várias medalhas, né? Você acompanhou Como que Na verdade, assim A gente vem acompanhando Essas crianças já Há algum tempo, né? Porque Queiro ou não queiro Eu estou sempre vivenciando Todos os campeonatos Desde o início do ano Dentro desse período, né? Dentro da federação Então eu estou ali Como árbitro Ah, tá E aí assim Vai avaliando A gente vai vendo Você é só árbitro de federação Hoje Dentro da federação Não Da federação de judô Hoje eu sou árbitro Da federação E da confederação Então eu sempre estou escalado Nos campeonatos Competições fora, né? E a gente É todo campeonato A gente vai vivenciando A gente tem os jogos escolares Então a gente vai olhando Alguns atletas Que assim E está vindo Uma nova geração Muito boa mesmo Principalmente aqui Em Campo Grande E no interior A gente tinha Um polo muito Maciço Que era Campo Grande E isso vem mudando De um tempo para cá O interior está fortalecendo O interior está muito forte Até porque Dentro desse processo Que a gente estava conversando agora Muitos alunos Ex-alunos E faz de faculdade E migram para o interior E leva Essa experiência daqui Não é isso? É, na verdade Porque aquele Campo Grande Vai ficando um pouco pequeno Chega um certo ponto, né? Aqueles que não vinculam A mesma academia Para ele criar um novo clube Aqui dentro Já fica um pouquinho Às vezes E sim Aí muitos vão para o interior A cidadezinha aqui Pequena Que não tem o judô Eles vão E até a federação Ela incentiva isso E já propôs Até para mim Para outros professores Professor você não quer ir Para alguma cidade Assim, assim E eles incentivam Até para eles Fomentar E engrandecer mais O nosso Na verdade No caso O judô É interessante Eu vejo Outra coisa muito interessante Que eu vejo no judô Porque eu coordenei O Dom Bolso E coordenei O CDB E a gente Eu acompanho muito Marquinhos Da Mifune Que era Parceria com o CDB Ele tinha A parceria com o Dom Bolso E com o CDB Posteriormente E a gente Acompanhou bastante Eu acompanho Muitas competições De judô Jebe Essas coisas Que vocês tem Entre vocês A disciplina Que existe do judô Fala um pouquinho Sobre isso Então Na verdade O judô Ele tem essa Característica De ser Não só um esporte Eu acho que Quando a gente Criança A gente pega ali E tem a saber De lutar Tentar ganhar Tudo bem Mas com o tempo Você vai vendo Que não é só Um esporte Ele é tipo Uma característica De vida mesmo Um modelo de vida Formação Formação O nosso próprio Cesejo Grocano Que foi o criador Ele usou isso Como estilo de vida Para alguns E certo Para Nível de Ensinamentos Dentro Daquela filosofia dele Então isso Com o tempo Você vai adquirindo Vai verificando As situações E você vai vendo Que Nada mais é Que é Aquele Bem-estar O cotidiano Você saber lidar Com as pessoas Ter um bom senso Um respeito A disciplina Que espaço Tem para todos Então a gente Precisa ter o que? Aquela união Aquela força E é o que eu falo Hoje Dentro do futsal Que eu estou entrando Dentro do futsal Uma coisa que eu aprendi Dentro do judô É Eu sou No caso Nipo Outro é rocha Outro é mora Outro assim As academias que tem Mas o judô é só um Ele é um só Então a gente tem que trabalhar Em prol do que? Do judô No caso Da evolução da modalidade Da evolução da modalidade E isso eu aprendi Com os ensinamentos Lógico Do sensei de Grokana Que foi passado para mim Através do nosso sensei No caso meu Foi o sensei Reinaldo Que desde Quando eu iniciei Quando eu parei de Não tendo mais ele Como treinador Como técnico Como professor E eu fui adquirindo Lógico também Através da faculdade Você vai tendo estudo Buscando Você fez na faculdade Aonde? Eu fiz na Unigran Na verdade eu comecei Ali no CDB Mas muito tempo Aí parei Eu fui trabalhar no estado Fiquei lá Não me formei Mas continuei no judô E depois de um certo tempo Eu voltei Aí fui buscar o objetivo Que é a nossa faculdade E graduação Pós-graduação Hoje tem pós-graduação em judô Você fez pós? Tem pós específico em judô E outras outras pós também Na área de educação Sou formado em pedagogia também E estou terminando A faculdade de turismo Então assim A gente vai Você quer passear, né? Na verdade O objetivo é esse É daqui a um tempo Morar no litoral É Então a gente vai buscar Essa minha Ou vai ali pra bonito Ficar ali Não, bonito Não quero partir Pro litoralzinho Nordestão É Então Aí Dentro desse contexto Do judô Então você pôde Ter a experiência Como atleta De participar de competições E hoje você é um professor No Sansei Que ele chama No judô É sensei 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 é no caso Aquela situação de De É De judô O japonês Ele tem os graus dele lá Nissei Sensei Então Não é hierarquia Como eu falo É a palavra É É o grau de De Por exemplo Ele é mais que sensei Sensei Não O sensei Ele não tem nada a ver Com a Como que eu posso dizer A graduação Sensei é graduação É não Sensei é professor Professor E sensei Sensei Ele é o Não é a graduação Como que eu posso dizer Por exemplo É É Tem o japonês Tem o filho do japonês Tem o O avô Então assim O sensei É uma Uma geração Uma geração Não tem Aqueles As pessoas confundem Mas não tem nada a ver A palavra Sensei É vinculada A outra coisa Não tem nada Sensei 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 Esse é a palavra Sensei 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 Nissei Niquei São outras palavras Mas é vinculada A outra situação Legal No Japão Não é Então hoje Você é o sensei Vieira Lá no judô E aí Vamos falar agora Do futsal Como é que você Caiu de paraquedas No futsal E eu Só fala Como é que você chegou Eu vou pôr uma colocação Aqui Na verdade Assim Você falou Que você tem Um atleta Que joga futsal Faz judô E quando eu Iniciei Lá no César Você conhece Lá tem aquele ginásio Maravilhoso Hoje Infelizmente Está embargado Lá Eu fazia judô E logo depois Tinha as aulas De futsal E eu fazia futsal Também Foi indo Fiz muito Sempre gostei De jogar bola Desde criança De vez em quando Final de semana A gente vai Mas assim A vida me levou Mais para o judô Comecei a ter mais oportunidade Mais competições Tive alguns resultados Sim Foi E gostei mais Certo E foi indo Fomos chegando Cheguei a Uma certa idade 16, 17 anos Parei um pouco Fui trabalhar Estudar Aquela coisa toda Depois retornei Fui para outro segmento Que eu já vi Que não tinha como Mais ser atleta Já parti para outro segmento Fui para a arbitrage Galguei vários Negraus Na arbitrage Graças a Deus Hoje estou Na nível Internacional Nacional Aspirante Internacional E sempre estou atuando E no caso Do futsal Eu tenho Na verdade O presidente Mauro Ferrari Que acabou Ele é amigo Pessoal Pessoal Trabalha com a minha esposa E amigo pessoal E a gente Um churrasco Final de semana Precisando Você não pode fazer isso Para mim Posso E se eu fui entrando Na federação Dessa maneira Vai ali para mim Faz aquele negócio Para mim Vira Faz Você pode fazer Negócio Você está Folgado Final de semana Você pode acompanhar Um campeonato E aí Foi indo Foi indo Foi indo Foi indo E agora estou enroscado Até a cabeça Com o Mauro Então Agora eu quero fazer Uma pergunta Para você Eu fiz toda Essa observação Nesse conhecimento Da sua trajetória Para chegar Para a gente conversar Agora sobre o futsal Vamos conversar Sobre o futsal O primeiro ponto Que a gente vai colocar Eu entendo Que acredito muito Que você Te choca É a questão De organização Como é que A organização Do judô Que é uma coisa Bem sistemática E com o que é O futsal Que é muito difícil Então Vamos conversar Sobre isso Agora como é que Você viu Como você vê Na verdade Essa questão Do judô E do futsal Em termos De organização Então Vamos lá O judô Ele já teve Num papel Um pouquinho Diferente Do que está hoje Em termos De organização É Amadurecimento Então assim A gente aprendeu Algumas coisas Muitas coisas Estou trazendo Do que eu aprendi Dentro do judô Para dentro do futsal E assim Lá nós temos A organização Temos uma Federação Totalmente Voltada Com cargos Específicos Para cada pessoa E cada um vai Fazendo o seu Aquela engrenagem Para ela rodar Numa maneira Correta Assim É É um pouco Diferente Não é que a federação De futsal Não tem O problema É que Perdão Nós temos Não temos pessoas Ainda engajado Para cada segmento Então cada Acaba um Fazendo Todos os papéis Exato Desde financeiro Organização de eventos Técnico Então assim A gente acaba Não tendo Pessoas específicas Contato com a confederação E a questão maior Que eu vejo É a questão dos clubes Também A gente procurar Parceria Para estar junto E tentar organizar Junto Aquilo que eu falei Para você O futsal É um só A gente tem que trabalhar Juntos Para a gente Fortalecer E trazer Ou a nossa O futsal Eu vejo O pouco que eu estou vendo Tem dois anos Ou três anos É muito grande A nível nacional A gente está tendo Graças a Deus A gente está mandando Várias equipes Todo ano E assim a gente vê Que a gente está começando A chegar E assim O objetivo é Ir para as cabeças mesmo Sim Melhorar Engrandecer Fortalecer Juntos E a gente seguir Mas é um choque Muito grande É muito grande A questão da organização Nossa É muito grande Eu estou falando isso Porque eu organizo Competição também Há muitos anos E sempre O problema Das competições São os clubes Por exemplo De prazo Muito difícil O cumprimento De prazo Muito A questão de documentação De colocar as coisas em dia É difícil Você insiste Fala E fica faltando Na hora do vamos ver Já teve situações Do futsal Que teve atleta Ficou de fora De Itaça Brasil Se não tiver documentação Se não tiver documentação É assim O judô Ele no começo do ano Ele já tem um prazo Para você regularizar Seu atleta Para que Aquele ano Todo ano Meu clube Nipo Eu tenho X atleta Já cadastrado Lá no Na plataforma Que lá O judô Tem um O nosso aqui Do futsal SBFS E do judô É a Zempô Você vai lá O próprio Técnico do clube Faz o cadastro Deixa lá Você já paga A anuidade dele Via federação Ninguém pega dinheiro Já depósito Você envia o comprovante Via Hoje é muito prático O WhatsApp Tem um coordenador Que recebe Tudo isso aí Dá baixa Para o seu atleta Na hora que você Pega o seu número Que aí gera um número Para cada atleta Como o CBFS Nossa também tem É o que eu estou Tentando introduzir Para todo mundo Se você tem esse número Acabou Você só me manda o número Não precisa RG Não precisa CPF Já está toda a documentação Está toda a documentação E no judô Nós temos isso Nós estamos engatinhando Para introduzir isso Dentro da federação Mas Eu estou com a caixa Assim lá em casa Cheia de documento Vamos ver se eu consigo Aí vem Só eu Para trabalhar Para fazer Tem que escanear Toda a documentação Tem que fazer Um trabalho árduo Mas a gente vai conseguir É porque daí É o momento Esse momento principalmente É difícil Mas daqui a pouco Vai diminuindo Porque vai regularizando Todo mundo É porque eu falo assim Você como Dono de Escolinha Presidente de clube De escolinha Você tem seus atletas Para orientar O que eu vou Propor para o Mauro Para o ano que vem Pessoal Eu já Fazer a documentação Recolher a documentação Para a sua Para a sua escolinha Conforme É o CBFS Porque aquela documentação Você já vai enviar Para a federação Sim Vai ficar nítido Já vai ficar todo cadastrado E ele vai levar Para o resto da vida Ele não vai precisar mais De documentação alguma Até enquanto ele parar Até quando ele for parar De jogar futsal É Ele vai ter Já está registrado Registrou uma vez Não tem mais problema algum Então o que acontece Então dentro desse processo Eu falo Estou falando assim Com autoridade até falando A questão da responsabilidade Do compromisso Das pessoas Dos técnicos Porque assim A maioria dos clubes Na verdade São técnicos Que tem que fazer tudo Não tem Uma diretoria Não tem assim Um clube Hoje Assim No estado No campo A gente não tem um clube Que tenha toda uma estrutura Olha Responsável É isso Não sabe aquilo Não tem Então a maioria São os treinadores Então é uma dificuldade Terrível Na verdade O que eu senti É que o técnico Ele é técnico Ele é pai Ele é psicólogo Ele é secretário Ele é financeiro E ele vai acabar Voltando naquela situação Nossa Que a federação Também vive Que a gente está fazendo É a própria federação A própria federação Ainda está entrando Nesse processo De melhoria Então Aquilo Assim A gente tem que começar A se educar Se a gente quer uma melhora Dentro do sal A gente Os problemas Nós já sabemos Então Agora sim A gente tem que começar A pensar Numa maneira De solucionar os problemas A gente não pode manter Uma das grandes soluções Do problema É a questão financeira Também Tem que ter um investimento Maior Muito grande Porque por exemplo Como é que eu vou ter Uma pessoa responsável Para isso Você vai precisar Para aquilo Para ter isso Para ter isso Todo mundo Vai ter que receber E vai ter dinheiro De onde Então assim Essa fomentação O fomento Do futsal Aqui no estado Principalmente Ele é muito difícil Porque assim Se eu for um patrocínio Para uma premiação Você não consegue É difícil Vai um pai de aluno Que tem uma empresa Que para te ajudar Acaba te ajudando Então Não que está Fazendo como negócio Então É mudar isso Eu vejo essa situação Mas assim O que eu também Consigo perceber Pelé Que a gente Tem um mínimo Para a gente fazer E o problema Que às vezes Muitos ainda não estão Fazendo esse mínimo Que poderia Estar melhorando Só com esse mínimo Que a gente conseguir Um ou outro fazer Para dar uma estruturada maior Documentação de clube Deixar orientado Deixar tudo organizado Essa documentação De Que eu não quero Você está ali Com a criança Então já deixando Tudo meio Preparado Eu percebo isso A gente Nos últimos anos A nossa equipe Tem participado De Taças do Brasil E o que eu percebo Na verdade É que O respeito Que eles estão tendo Mais para o Mato Grosso do Sul É bem maior Do que é Tipo assim Ah, vem o Tido Pelezinho Lá de Mato Grosso Ninguém dava nada Chega lá O Pelezinho Começa a beliscar As coisas Então assim Ah, vai o Chelsea Vai o Bair Então as equipes nossas Do Estado Que estão representando Na Taça Brasil As várias categorias A gente não está indo lá Tipo assim E perdendo para todo mundo Estão vendendo mais caro As derrotas A gente às vezes No início É lá Ele era goleado Seis a zero Hoje não Hoje você perde apertado Perde, sabe Empata o jogo aqui Ganha ali Então já está tendo um nível Um liberamento Isso é fruto Desse desenvolvimento Dessa organização Pouco que a gente está fazendo A gente já está conseguindo Esse resultado Que vai proporcionar Sim, esse ano Eu me aprofundei mais Dentro da CBFS Até então Eu estava aqui Ajudando o Mauro E esse ano Eu fui para a CBFS Também O Mauro me levou Na reunião De De clube De federações Das 27 federações Eu acho que nessa reunião Faltaram duas ou três Ou quatro no máximo E assim O respeito Assembleia 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 no início do ano Que aí o Mauro Foi me apresentar Até porque Hoje A própria secretária Financeira Eles Eles vêm Direto a mim Não vão mais no Mauro Então assim Eles têm um outro canal Porque às vezes Eles só tinham o canal do Mauro E o Mauro não conseguia Atender todo mundo E ele acabou Passando esse viés Que aí então As pessoas Outros segmentos Eles já vão direto Vêm direto a mim Terceirizou Terceirizou Até para ele não ficar Com um monte de coisa Que eu acho certo Fala Mauro Você é presidente Você tem que cuidar De outras coisas Essas coisas Vamos ver se a gente consegue Estou aprendendo Tenho minhas falhas Estou tentando assim De pouco em pouco E a gente vai aprendendo Mas a tua disciplina Do judô ajuda muito Ajuda bastante Até na cobrança É Questão das cobranças De organização E assim O que eu consegui perceber Nessa reunião É o grande respeito Que eles têm Com o Mato Grosso do Sul Todas as federações Falando do nosso presidente E apoiando E falando que Nosso futsal Cresceu De alguns anos Para cá Imensamente Então o Mauro Também foi buscar Hoje está trazendo O que ele pode trazer De campeonato Vídeo nacional Internacional Como teve a Copa Mundo Ele Traz Ele vai atrás Está tentando recursos Corre atrás de um E assim É dessa maneira Que a gente vai crescer É A própria A gente tem que valorizar também Assim Quem ajuda também A própria Funda Esporte Tem ajudado muito Sim Bastante Eu falo isso Pelo Pelezinho mesmo Que a gente tem ido Para as competições Tem conseguido Passagens aéreas Para a gente poder ir Isso ajuda muito Junto da federação E esse ano A parceria da Funda Esporte Foi primordial Fantástico Em relação A ele dar o apoio Logístico Para a gente desenvolver E levar E levar Nossas equipes Para fora Porque a grande As federações Mais fortes De futsal É sul E nordeste Então Eles Todas As faças Brasil Vinculam ali Então Aqui Ainda até Um pouco perto Mas Nordeste Você também Já teve a oportunidade De estar lá Longe Tem toda A questão da logística De passagem aérea Então assim A Funda Esporte Para nós Mas foi um parceiro Extremamente importante E fundamental Primeira hora Nossa Bastante Muito bom A gente acompanha E aí vamos falar então Um pouquinho Vieira Das competições Os campeonatos estaduais Estão acontecendo Ainda tem mais Para acontecer Tem mais Então começou Assim A primeira Categoria Oito Na verdade Nós começamos Com o sub-19 Não Eu digo De idade Para esse ano É do oito Até o Até o adulto 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 Inclusive feminino Feminino Quais as categorias Que Feminino Esse ano Nós Iremos fazer Somente o 14 Já foi feito Já foi feito 16 19 O adulto Certo 4 categorias 4 categorias 4 categorias Ainda nós Não temos Mas é interessante Houve o 14 Houve Quantas equipes 4 equipes Muito boa 16 Dourado Foi campeão 16 O Sidrolande Foi campeão Não Mas Quantas equipes Foi 6 4 6 E o adulto Foi 6 Também E o adulto O adulto Ainda não aconteceu Mas deve acontecer Quando É agora No início De dezembro Até hoje Eu recebi Duas Duas informações Ou Corumbá Ou Itaporã Nós estamos ali Agora com as duas Prefeituras Trabalhando Para a gente fechar O adulto Sempre dá em torno Também de 6 A 8 equipes Então Mas assim Eu acho interessante Eu falo sempre Com os treinadores Eu tenho a Copa Pelezinho Feminino Que a gente faz Em março A gente faz o campeonato Está na 15ª Se não me engano 15 anos Que a gente faz Essa Copa Pelezinho Eu sempre incentivo Eu faço Sub 15 Sub 17 Adulto Então o 15 É interessante Eu ter 4 5, 6, 8 Equipes Porque É a base É um sinal De que vai permanecer Por alguns anos O futsal feminino Quando você não consegue Fazer o 15 É sinal Que tem Um prazo determinado Para acabar Porque essas meninas Que estão no 17 Daqui a pouco Está no adulto Adulto Vai ficar veterano Já não vai jogar mais E acabou Se não trabalhar Essa base E eu estou feliz Estou vendo Algumas movimentações Da própria prefeitura Do estado É o estado O Nando Está com um grupo De meninas Lá no Guarandisão Isso Do Guarandisão Começou um projeto Um projeto Interessante Eu vi um monte De menina Lá Pô Eu vi assim Se ela tinha umas 30 meninas Não sei Então tudo Uma faixa etária De 14, 15, 16 anos Então isso Eu vejo Tem bastante menina Tem bastante Na própria escola Eu nunca tive tanta menina No Pelézinho Como estou tendo agora Assim Eu não tenho uma turma feminina Mas tem várias Meninas São da mesma Isso Várias faixas etárias Sim Eles estão participando Então hoje Estou aí com umas 15 meninas Do Pelézinho Eu tinha duas Três No máximo Entendeu? Durante o ano Eu vejo Esse ano Eu dou aula de futsal Na prefeitura A escola que eu dou aula Manoel Inácio Tem uma turma lá De 20 meninas Dentro da escola Aí a gente precisa o que? Trazer elas Para participar das competições Competição Infelizmente Esse ano A gente ficou um pouquinho Mais atarefado Em relação Não conseguimos ter Muitas competições Foi deixado Para o segundo semestre E acabou A gente teve muitos Muitos eventos Acabamos levando Mas assim O ideal seria assim Porque até na CBFS Primeira categoria Que nós temos É o Sub-13 Feminino Então a gente precisa Já vai ficar aqui Um convite Para o Manoel Inácio Participar da Copela Com o Pézinho No início É muito sub-15 Lá No máximo É só Pessoa criança É 13 12 Porque o feminino 13 anos Joga no 15 Tranquilo Tranquilo É uma diferença É diferente Do menino É diferente Agora a menina É uma menina Joga Então vai preparando Tinha para jogar Copela Então vai preparar Então vamos falar Do estadual Como é que você vê Esse ano Do ano passado Já estava no passado Lá em Itaporã Isso ano passado Eu fiz uns dois campeonatos Para o Mal Não cheguei a fazer todos Esse ano Eu estava Estava Que foram as categorias De base 6, 8 e 10 Isso Aí E o I agora Teve aqui da Ana Só 8 8 e 10 Infelizmente Nós não conseguimos Não deu fora Mas como é que você De um ano para o outro Houve uma grande evolução Pelo menos eu percebi Que você Como é que você viu Em relação a parte técnica Tecnicamente falando É isso É que você vai falar A parte técnica Teve uma evolução muito grande Eu percebi isso O ano passado Eu gosto de ver Principalmente os pequenininhos Jogar Mas assim Eles não são tão lá Só para jogar Eles estão lá Com parte técnica Orientação É muito focado No que quer fazer Emocional Emocional Que é controlado Porque Eu vejo Para ele Eu acho que é a pior A pior Vamos falar assim É a categoria que é mais cobrada Porque tem o técnico Tem o pai ali na beira Então assim E tem a torcida adversária Que a torcida Que a pressão é grande Então é muito grande a pressão E eu vi Os jogos Eu assisti A maioria dos jogos Lá em Aquidauana Assim A parte técnica E emocional das crianças Muito bem Evoluiu mesmo E isso Vai se representar Daqui a pouco Ali no sub-10 Sub-12 Sub-15 Até no 17 18 20 Aí a gente vai ter Uma safra boa Porque A gente teve agora Em julho Em Recife No sub-10 Sub-10 Foi a competição Em termos de resultado Não foi muito bom Porque nós empatamos Muito o jogo Mas O nível da nossa equipe Igual Sabe Eu percebi Assim Nós perdemos Por detalhes Nós perdemos Empatamos Nós empatamos Um jogo com o Goiás Faltando 2 5 segundos Um tiro Um lateral Lá Goliços Fertou um chute Lá empatou o jogo É para ter ganho Do Goiás Do Goiás Uma parte Da equipe Um já é tradicional No futsal Sim Nós empatamos Com o CSA De Alagoas Também Um time Para sequência De erros Arbitrais Lá Que acabou A minha Deu uma falta Que não foi Deu um pênaltis Que não foi Na mesmo lance Deu duas Falhou duas vezes Nós tomamos De empate E esse empate Deu um pênaltis Então a cada competição É mesmo É mesmo o processo Que eu estou falando Da questão Do feminino De ter a categoria De básica Que elas vivenciarem Aqui ali jogando Quando chegar lá No 17 No 19 Já é um outro nível Já estão mais tranquilos Melhor E aí vai ter uma continuação Porque você falou Essa vivência É muito importante Para eles E eles tendem Esses jogos Essa oportunidade E eu vejo A maioria desses clubes Desses técnicos Trazendo novidades E empenhando Bastante Para a melhora Do nosso futsal A federação Está ajudando sim Mas eu estou Em outra partida Eu vejo Que a parte técnica O interesse dos técnicos Eles estão buscando Também Até evoluir Para dentro Porque É que eu falo O futsal Não é você pegar Cinco crianças Pegar uma camiseta Pô ali E vamos ali Não é Infelizmente A gente tem que Pular essa etapa E ir adiante A gente tem que começar A se estruturar Organizar Ter um estudo Buscar informações Para a gente Ter essa evolução Que está acontecendo A grande maioria Dos nossos grupos Dentro de Campo Grande E o que eu percebi É a parceria Também que nós temos É das prefeituras Do interior Lógico que tem Um ou outro Que às vezes Ainda acaba tendo Algumas situações Muitas prefeituras Estão dando um valor Muito grande Para o futsal Nós estivemos Em Antônio João Aqui da Uana Itaporã Dourados Nós temos assim Bodoquena Muitas prefeituras As equipes estão indo Representando a própria prefeitura Então A pergunta que se faz Nas encarnações Do nosso técnico Por que a federação Não monta o Qual que é o critério Para Eu sei Eu quero que você fale isso Para a questão de Na capital Não ter Por exemplo Nenhuma dessas categorias Não ser realizada Na capital O campeonato estadual Então Na verdade A federação ainda hoje Ela não dispõe De um ginásio De uma situação Na verdade A gente Não tem uma estrutura Própria da federação O interior Oferece muito mais Possibilidade É como Dentro da CBFS mesmo Todas as Assa Brasil Quem faz Quem É um sediante É um sediante Então eu quero Ele assume a responsabilidade Ele assume a responsabilidade De um caderno de encargo Hoje eu recebi E-mail da CBFS Já saiu o calendário Saiu o caderno de encargo Para as competições De 2023 Nós também temos isso Para o nosso estadual A gente leva Para a prefeitura Muitas prefeituras Querem levar Porque você viu Lá em Aquidauana Aquela loucura Gente O pipoqueiro ganha Cachorro quente Refrigerando Tudo É o movimento O comércio Movimento ao interior Os hotéis Os hotéis Restaurantes A prefeitura Paga lá Paga lá A taxa de sediante Arruma o hotel Para a federação E arbitragem Arruma o alojamento Para as crianças Fornece alimentação Para eles Acaba tendo Lá na frente Um lucro Fica barato Fica barato Para eles Então por isso A nossa parceria Por isso E na capital E na capital Nós não temos Essa parceria Junto A prefeitura A prefeitura Porque é um pouquinho Mais complicada Até por Uma cidade maior Então assim A gente não consegue Podemos buscar E assim A gente Pode até acontecer Que não aconteceu A Copa Mundo Vinculado Quem foi sediante Foi Campo Grande Eu falo para você O seguinte As equipes do interior Porque eu realizo A Copa Pelazinha Uma Copa Pelazinha Estadual E uma Copa Pelazinha Que é de Campo Grande Mas vem todo mundo jogar aqui Porque eles têm A necessidade Por exemplo De que é vir para a capital Entendi Então para a gente Ir para o interior É bom também Sim Os pais gostam Vão lá Mas assim Eu penso também Nessa De oportunizar O interior De estar vindo na capital Também Jogando em ginásio diferente Porque se você Você está já vivenciando isso O ginásio do interior Tudo é igual Porque é porque do estado que fez É porque do oceano Diferença mínima Só o cuidado Só o cuidado O que é o mais O que é o menos Mas eu falo O ginásio é a mesma coisa Então assim Para eles vivenciarem Uma situação diferente Virem para a capital Para ir em um shopping Para conhecer aqui Então seria interessante Por esse aspecto também Porque eu estou olhando O lado assim Da própria Que o futebol Ele não é só Como você falou Não é só o jogo É a arte cultural Então a criança Hoje em Campo Grande Temos o O aquário Aquário Quer dizer Um burrito de urbinho Andar nesse aquário Ficar maluco Então assim Um evento desse Você possibilita isso Então é uma forma Eu estou dando um toque Para vocês começarem A pensar também Uma outra modalidade A categoria Trazer para a capital Para objetivar Nesse aspecto também E também Isso também serve De argumento Talvez Para chegar na prefeitura Para conversar Para tentar uma ajuda Mínima que seja Para poder tentar Eles algumas Algumas dessas categorias Aqui Não todas Eu falo assim Mas algumas Exatamente porque A gente também É o mesmo sentimento Que a gente tem De ir para Kidauana De ir para Chapadão De ir para Eles terão Eles terão De vir para Campo Grande Só que a gente está Tirando essa oportunidade Do interior De vir para a capital É Eu acho Louvado mesmo A gente tentar buscar Assim Que nem falando assim Trazer para a capital Seria Muito bom Show Mas aquilo que ele fala A gente precisa Das parcerias É Bom a gente Estar pensando nisso Eu vou sentar Até com uma hora Para a gente começar A montar já Um calendário Pensando nesse aspecto E a gente tentar Ver essa situação Também de trazer Pelo menos Uma categoria Porque eu falo assim A gente está terminando Agora em dezembro Mas já tem prefeitura Que pagou o sediamento Do próximo ano Já do campeonato total Então assim Tem prefeituras Que para eles É importante É o evento Que ele já está No calendário Deles Então a gente Mas a gente Buscar uma parceria Para dentro de Campo Grande Seria Show E o ideal também Fazer pelo menos Uma ou duas categorias Uma masculina De base Assim Para os pequenos Porque aí o pai Vai ter que vir Aí o pai vem Vai passear com o guri Para conhecer Entendeu Não certeza Acho que é uma forma Fazer a parte turística Também Entendeu Da mesma forma Que você falou Que lá No estado interior Movimento hotel Movimento restaurante Aqui vai movimentar também Vai aumentar outro assim Praças Que eles vão conhecer O aquário do Pantanal Shopping Tem vários shoppings Pode ver shoppings Eles não tem shoppings lá Não tem Não tem Eu sou do clube Eu sou do clube Eu estou do lado Dos clubes Que é filhado Da federação A questão De arbitragem Qual é A visão Da federação Em relação A questão De arbitragem Por exemplo A opinião Minha também Eu acho Que deveria Fazer Um Não sei se é feito Por isso Que eu estou Te colocando Isso aí Uma atualização Dos árvores Um treinamento Para trabalhar Com criança Principalmente Eu acho Que é importante Ter um outro tipo De comportamento Assim De educacional Uma coisa Cobrar a regra Sim Mas de uma forma Menos agressiva Como tem A gente observa Eu comentei Você estava lá Eu comentei Tem alguns Pô Falei Cara Você é muito agressivo Calma Você está estressado Está conversando Não sabe conversar E quer brigar Então assim Que tipo de trabalho De preparo Que a federação Tem feito com os árvores Outra questão Aproveitando Você falar tudo Já do árvore A questão Da sequência De jogos Às vezes Eu tive competição Foi lá em Chapadão Do ano passado Que tinha 3, 4 árvores E tinha jogo De começar o dia inteiro O cara está Chegando no final da noite O cara estava morto Cansado Aí a probabilidade De erro é muito maior Maior Como é que vocês estão Então Estou falando Eu estou entrando Eu não tinha entrado Nessa parte de arbitragem Dentro da federação Estava cuidando de campeonato Esse ano O Mauro já Começando A introduzir na parte Eu fiz curso de árbitro De futsal Em 2002 O primeiro que eu fiz Depois fiz novos Fiz pela Fiemes Fiz vários Eu sempre venho estudando Porque como eu estou entrando No lugar onde eu Estou pisando Eu não entro Ali Sem saber de nada E assim Este ano Foi feito Uma reciclagem Foi feito No início do ano Uma pré-temporada Com todos os árbitros Foi feito em Campo Grande Na CEMED Vem o pessoal do interior Todos os árbitros Foram convidados Foi feito Essa Pré-temporada Se eu não me engano É o primeiro ano Que foi feito Essa pré-temporada E vai acontecer agora Anualmente Anualmente É A questão da arbitragem Nós temos diretores De arbitragem Não sou eu que escalo Assim Eu ainda não Estou às vezes Tem campeonato que não vai O coordenador Eu estou ali Para ajudar Eu assumo Na parte De escalação Organização Conversar com eles Dar um apoio a eles Sim A gente precisa Melhorar Não ter só Uma pré-temporada Eu já conversei com o Mauro Mudar a atitude Porque você arbitrar Uma competição De sub-8 E você Uma competição De adulto Feminino Um feminino É totalmente Diferente E o que a gente vê Ainda eles não tem Esse preparo Pensa que é tudo Igual Então assim A gente está fazendo O trabalho educativo Eu estou fazendo Os relatórios De todos os campeonatos Eu vou passar Para os diretores De árbitros Para quando a gente Começar A nova pré-temporada A gente começar A trabalhar Essa parte deles E em relação A questão Eu estou tentando Sempre Pedir A árbitro O suficiente Que não vá Deixar Sobrecarregado Naquela situação Às vezes Acontece o que? A gente às vezes Não tem o árbitro Porque são várias competições E eles são ligados Não só A federação Às vezes É um outro sindicato Às vezes E tem outras competições E a gente Agora para Chapadão A gente está levando Dez árbitros Para duas categorias Lá em Aqui da ONU Aqui da ONU Levamos cinco árbitros Para duas categorias Certo que lá Tem mais equipes Mas assim Eu estou tentando Sempre Levar Buscar Para a gente Ter até Essa qualidade Então Aí ia falar Agora Está levando dez árbitros Mas e a qualidade Desses árbitros Por exemplo Se eles estão preparados Para dar um jogo Sub-12 Sub-14 Então eu pedi Para o nosso Diretor de árbitros Que tipo de trabalho Que vocês fazem Não tem uma 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 forma De conversar com eles Para tentar Dar um direcionamento Na verdade O que vai acontecer Como também não vai Diretor de árbitros Para lá No caso Vai ser eu Que vou ter Aquela conversa No início Da competição Conversar Fazer um papo Com eles Fazer orientação Específica Para cada campeonato Porque A gente só tem Essa pré-temporada A gente não reúne Novamente Para ir fazendo Um curso Ou um significativo Para cada competição É isso que eu falei Para você Eu estou fazendo Os relatórios Pontuando algumas Algumas coisas Que para Quando a gente chegar Agora no início do ano Eu levar Para a comissão De árbitro Acho que nós temos Dois diretores Acho que é um Da região de Campo Grande E um Da região do Grande Dourados Então assim Para eles passarem Para a gente tentar unificar Então mas esses caras Eles tinham que estar presente Sim O correto é Dentro da competição Ter um coordenador De arbitragem também Exatamente Para poder assim Não só Orientar Por exemplo Mas Observar as falhas E tentar Melhorar Fazer as correções As correções É o correto Uma coisa O árbitro fala Um pouquinho É você Para estar corrigindo Tem que ter uma pessoa Responsável Que é o diretor de árbitro Específico É o coordenador de árbitro Infelizmente Às vezes assim Eles acabam tendo Outros compromissos Não estando Na competição É uma das coisas Que a gente precisa Ver Também rever Para o ano que vem Sempre está trazendo Uma pessoa responsável Nem que não seja Não seja o diretor Mas ele nomear Hoje Voltando lá no judô Nós temos um diretor Um diretor E o adjunto E mais uma comissão De cinco pessoas Porque nem sempre Ele pode estar Sim Diretor não pode O visto não pode Mas tem mais cinco Alguém Você vai ser o coordenador De lá Sim Pode ir Posso Você não pode Então Ter essas pessoas Delegar Delegar funções Porque você está lá Para cuidar disso Para cuidar de tudo Então Não consegue Não consegue Você está lá Dentro da sala Fazendo uma situação Organizando alguma coisa E o pau está comendo Lá na quadra Aí já aconteceu O negócio está parado Lá Aí eu tenho que fazer As outras coisas Então assim Não dá É uma coisa Que tem que ser pensado Porque assim Para quando se fala Em organização Quando se fala Em qualidade Você tem que estar Pensando nisso Sim Em todos os segmentos Eu falo assim A gente precisa Não Eu não estou vendo É assim O que eu falo Mário Não é só a parte De secretaria Que hoje Eu estou mais à frente É da organização É da arbitragem Porque a arbitragem É fundamental Na competição E o que eu observo O que eu observo Eu sempre falo isso Os pais falam Ah está roubando Ninguém rouba O árbitro não rouba Ele erra O árbitro não rouba Ele erra Agora Está errando muito Porque tem motivos Para estar errando muito Então às vezes É o cansaço Às vezes É o estrelismo Às vezes É o excesso De confiança Às vezes É assim O cara é displicente Eu percebo isso Às vezes O cara não presta atenção Está ali Está ali Mas não está ali Então não pode O cara tem que estar atento O cara tem que fazer o melhor Que ele pode Vai errar Vai errar Normal Mas ele tem que estar atento O que está fazendo Então o que eu critico Na verdade é isso São duas situações Que eu critico muito A unidade arbitragem De federação Que eu falo isso Para o Paulo O Mauro Estou falando para você Eles são muito perpotentes Eles estão Acho que Porque a federação Ele sabe tudo E não sabe São muito agressivos Entendeu? Muito agressivos E em certo momento Eles são Assim Displicentes Eles Sabe? Parece que Deixo assim O negócio Ah tá Acho que tem Do início ao fim Tem que tentar fazer o melhor Tem que ter o padrão Tem que ter o padrão Tem que estar padrão Eu já Está entrando nessa área Eu fui em duas Copa Mundo Eu como coordenador De arbitragem Atuei pouco Como árbitro de futsal Mas eu tenho curso Estudei Fui atrás E assim O que eu sempre falo Para eles Quem tem que brilhar É os atletas Ali a gente está Para ter o segmento Ali de Cumprir o que tem que cumprir Entrar Isso aí Ninguém Te viu E graças a Deus As duas Copas Mundo Que nós fizemos Foi excelente Sem Erros Que interferiam Com essa situação Mas é um trabalho Não é fácil Não é fácil A gente está Eu como Principalmente Eu estou entrando agora Eu venho conversando Às vezes Amanhã mesmo Eu vou levar eles No meu carro Eu já vou conversando Com eles Sentando Mostrar para eles Como a gente está querendo Porque a gente quer uma mudança A gente quer uma melhora E é Pouquinho em pouquinho Mas a gente vai conseguir É porque eu penso Que eles têm que entender Assim Por exemplo O árbitro Ele erra Errou Não custa nada Você pedir desculpa Não tem problema nenhum Você mata o cara Mas parte do ser humano O cara erra duas vezes Que ele errou Ainda vai dar dura No cara Dá cartão no cara No técnico Está reclamando Entendo também Que técnico reclama Para caramba Mas é o papel Do treinador Eu acho que exagera Tem uns que exageram Então acho que Eu falei com você Não deu Não deu Insistiu Insistiu Aí você manda embora Tem umas coisas boas Um lateral Não deu nada Às vezes um lateral Nossa Teve um lateral Na final agora Do jogo nosso Lá em Aqui da Uana A bola estava na minha frente Saiu a bola inteira O cara não deu lateral Na sequência O Guri fez uma falta E o Guri Cobrou uma falta E fez o gol Fez o gol Quer dizer Um erro Que deu o resultado Interferiu Interferiu em uma final Do campeonato E a bola saiu Comença Bastante Ele não viu Não estou falando Que ele viu E deixou É as vezes Mal posicionado Não está no local Errado Quando eu falo Tem que estar atento Tem que estar atento Por causa disso Porque uma falha Pequeno Lateral Às vezes Eu vejo Muitas Que eu venho Olhando Observando Nessa As falhas Acontecem Sempre quando Eles não estão Na posição Que eles deveriam estar Porque não estão atentos A que eu te falei A anterioridade A questão da desinficiência Não posso ser desinficiência Ele tem que estar O tempo inteiro ligado Porque uma coisinha ali Pode dar uma vez É o jogo todo Do início ao fim Não tem jeito Se ele desligar um pouquinho É a hora Onde acontece o erro E como você falou Para Chapadão O nosso diretor Mandou a escalação Está indo 10 Eu vi Parece que tem 2 3 Que é do quadro nacional Está indo para lá Tem o gabarito De ser CBFS Eu acredito que Teoricamente Está indo uns árbitros Com Competência para Competência para Seguir Levar bem Mas aquela coisa Conversar com eles Antes Trazer Mostrar que é Uma competição diferente Que é um sub-12 Se é um sub-14 Para a gente tentar Para finalizar A gente tem Esse campeonato Sub-12 Sub-14 Em Chapadão Quais outras Modalidades Categoria Nós temos O sub-17 Masculino Em Itaporã De 24 a 27 De novembro Sub-16 Em Corumbá De 1 a 4 De dezembro E nós temos Está acontecendo O adulto O adulto tem um pouquinho É diferente A particularidade Que por região Eles fazem jogo Ida e volta Eles só marcam Para nós A gente dá Aquela oportunidade Para as equipes Se organizarem Eles marcam o jogo A gente faz a parte De logística Leva arbitragem Então assim É um pouquinho diferente Está acontecendo E a questão Do feminino adulto Que a gente precisa Definir Se vai ser Itaporã Ou Corumbá Que não está Preste a definir Se for em Corumbá Vai ser Junto com o sub-16 Se for Itaporã Vai ser junto Com o sub-17 Vai acontecer Simultâneo Simultâneo E aí Acaba tudo Aí encerramos No dia 4 de dezembro Aí nós temos A nossa cerimônia Que esse ano A partir desse ano Nós iremos fazer A cerimônia De entrega De premiação Dos melhores do ano De todas as categorias Que aconteceu E algumas outras Situações Que a gente achar Pertinente A fazer premiações Já tem data? Estamos buscando O local Mas acredito ali Data, data Específica não Logo terminar O nosso último campeonato Acho que na próxima semana Deve acontecer Uma semana depois No máximo Aí a gente já Até porque O Pelézinho Vai estar até dia 11 Em Maceió Isso Mas qualquer coisa A gente vai ter que mandar Um representante Ali tem vários ali Que vão receber troféu Tem bastante Mas aí Aí encerra o ano Então com essa Com essa solenidade Solenidade de entrega De premiação E pro ano que vem Se não fizeram No planejamento Ainda não A gente vai sentar Para verificar Até porque vai mudar O sistema de disputa Da CBFS Por ano Por ano Então hoje A gente trabalha De uma maneira E o ano Por exemplo Eu recebi o calendário Eu não tive a oportunidade De verificar Mas parece assim Que já está meio que Definido Os ímparos Num período E os pares no outro E aí a gente vai tentar Fazer ao contrário Aqui Isso Para poder mandar No ano Isso Porque aí a gente Focaliza Deixa livre Mesmo que bater o campeonato Mas é O certo é que O campeão desse ano O vice não está certo O campeão vai Ele é representante Da categoria Do ímpar É que nós fizemos o par Então Para poder Classicar para o ímpar É que o ano passado Ele fez assim O ímpar Vai para o O que ganhou o par Vai lá para o ímpar E o que perdeu Fica no par Mas parece que uma hora Vai mudar Que ele vai tentar Fazer um competição Ano que vem Do par Para poder indicar o par Para indicar o par Então eu não tive Essas informações ainda Mas eu sei Que ele quer fazer Mudança E para o nosso calendário Do ano que vem Também Executar todas As categorias Desde o sub 6 7 É porque daí vai ganhando Vai representando Cada um tem aquela ali Representa A categoria de Só o campeão Que vai Só o campeão Que vai Porque aí A gente tem a oportunidade Dar oportunidade Para o campeão De cada categoria Então assim Teoricamente vai ser o melhor É porque o Mauro Estava aguardando Essa Programação Para o ano que vem Programação da CBFS Então está aqui Chegou Chegou hoje Se mandaram hoje Para nós no e-mail Então assim A partir de agora A gente começar a trabalhar Para o ano que vem Organizar Para a gente E assim Esse ano infelizmente A gente teve a oportunidade Que saímos de uma pandemia Não conseguimos fazer Eventos no primeiro semestre Foi acumulando E eleição Copa do Mundo Então assim A gente acabou Foi um ano atípico Eu acredito que Para o ano que vem A gente vai Se organizar melhor Vou pedir Já de mão Ajuda para você Que é uma pessoa Que é voltada Dentro do futsal Para os outros clubes Para a gente se organizar Ajudar Vim junto Com a federação Para a gente Discutir Bater uma reunião Focar Vamos lá Que vocês acham melhor Isso aí Aquilo que eu falei Eu estou entrando agora No campo de vocês Eu vou pedir muita ajuda E vou estar sempre Aberto para a gente Se ajudar As sugestões As sugestões E se ajudar Bera muito obrigado Pela sua participação aqui Foi bem esclarecedor Acho que falando Do ano inteiro Do futsal Falando de você Como atleta Do judô Falando de judô Enfim O esporte esteve presente Aqui No 1, 2, 3 esportes Foi um prazer muito grande Ter recebido aqui Sucesso lá E conta sempre Com a nossa Colaboração Nessa participação E a nossa parceria Da escola em Pelézinho Junto à federação Eu que agradeço Pelé E a federação Está de portas abertas Para todas as equipes Filiadas Equipes que queiram estar Junto ao futsal Prefeituras Clubs Todo mundo É bem vindo E a gente trabalhar Em equipe Em prol Ou futsal Que é um só Eu acho que Quem vai ganhar É os nossos atletas Sim, com certeza 1, 2, 3 esporte Fica por aqui Obrigado Pela participação De todos E até Uma próxima oportunidade Até mais Boa tarde E se eu te disser que existe um lugar Onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade Na sua cidade com descontos reais Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo que é realidade Eu estou falando do site 1, 2, 3 descontos Dá uma olhada Produtos e serviços com descontos E a cada compra você acumula cashback para utilizar no nosso site Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar E clicar em cima para visualizar Pronto Quando quiser comprar um dos produtos é muito fácil Cadastre-se no site Retire o seu cupom E entre em contato com a loja Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades Não perca essa chance Conte com a gente